Recentemente em Minecraft Utopia eu fiz uma picareta surreal A picareta que eu chamei de picareta dos deuses Porém, ela estava só no seu estágio inicial Tanto que eu melhorei ela e depois eu fui minerar por 24 horas Mas o que vocês não esperavam é que eu tinha como melhorar ela muito e muito mais Até chegar no ponto que ela estava irreconhecível comparada antes E é isso que eu vou fazer hoje Eu vou deixar ela super forte pra poder começar a alugar ela e ganhar dinheiro aqui no Minecraft Utopia Então quer saber como ela ficou? É muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva, fechou? Ai, deixa eu gostei Ai, ai, mais um dia lindo de Minecraft Utopia Ainda mais com a minha linda casa, que não existe Ficou um creeper ali, vamos assustar ele? Oi creeper, isso aí circulando É pra você que não está ligado, eu não tenho mais casa Basicamente ontem o apu destruiu ela Mas tá tranquilo que eu que pedi, tá? Já fazia um tempo que eu estava querendo destruir a minha casa Pra poder fazer uma maior Porque querendo ou não, essa casa aqui, olha Só de espaço aqui, ela tinha 5 blocos Se você tirar as paredes, fica 3 Se você colocar bloco, uma bancada de trabalho, um baú, fica 1 Então basicamente eu vivia apertado nessa casa Então eu decidi me mudar pra cá mesmo Só que contra a casa Mas a casa vai ficar pra outro momento Porque hoje a gente vai dar mais upgrades na picareta dos deuses Basicamente a nossa picareta já está ultra boa e bolada Tendo uma velocidade de mineração de 27.19 Sendo que ela começou com 10 E tá no nível nederita de quebrar blocos Eu sei alguns esqueminhas pra gente ultrapassar esses limites Que teoricamente seriam os limites dela E a gente vai deixar ela surreal de da hora Só que é o seguinte Meio que ontem eu tava passando pela cidade E eu encontrei uma coisa desesperada Aqui na cidade de Utopia tem uma coisa muito engraçada Que são os bosses Ou os chefões Quando está de noite tem uma chance muito rara De eles nascerem pela cidade Ou aparecerem Ou porque eles estão lá a gente não sabe O que a gente sabe é que eles são extremamente fortes Toda vez que eles aparecem Eles estão com ferramentas extremamente roubadas E acima do comum Então a gente tem duas opções Ou atacar eles ou correr E dessa vez eu decidi atacar pra ver no que dava Proteção 5 Durabilidade 4 Não sei o que mais que isso aqui E ele me dá mais vida Temos até um coração a mais Pois é né mano Agora a gente tem um capacete maneiro Que dá mais vida pra gente De qualquer forma Oi Ana, bom dia O House não devolveu nossa caixa né Vou cobrar depois dele Ó, mas a parte boa é que a gente lucrou Quatro cobres aqui na nossa loja Isso significa que alguém utilizou o portal Os único quatro vezes Isso é muito bom O portal tá rendendo E olha, a obra andou também Serve de Ornata, serve Meu Deus do céu Ô Zé, na moral Diz que isso daqui é só a parede de tijolo Que vai pintar Que bagulho feio Meu Deus do céu, Zé Então tá né Ó, estamos chegando aqui na base do House Deixa eu estacionar aqui Minha moto Olha o carro que o House comprou de mim, gente Olha, tem as fotos que eu tirei do House aqui Que fofo Pois é né Mas eu tenho uma olhada aqui nas coisas do House E a caixa não tá Será que ele perdeu? Tem que falar com ele Pra gente fazer uma nova pra ele Na no caso Ih gente, olha só O House entrou no servidor Vamos aproveitar então Vamos lá falar com ele urgente Porque a gente aproveita Ver se ele tá com a caixinha E se ele precisa de alguma coisa Pra loja, mano Nossa, que coincidência A gente falando do cara E ele entra no servidor Pra gente poder perguntar na caixa A parte boa Que também já posso falar com o House E ver se ele quer alguma coisa Pro carro dele, né Porque querendo não O House comprou aquele jipão muito doido Vai que ele precisa de alguma coisa Nunca se sabe, né Nossa, e por sinal A casa do House Ser a casa mais difícil de andar, mano Eu vou ver se eu consigo fazer Com o caminho pra ele Vou oferecer tudo Mano, meu plano É ir na casa do House E voltar multi-bilionário É isso Cadê? Cadê? Eu acho que é pra... Eu tô falando, mano A casa dele tá muito ruim de acessar Tem uma floresta no meio Tipo, tudo bem que ele tem Que ele comprou jipzão, né Mas, pô, tá complicado Aí, tamo chegando Vamos estacionar aqui de novo Haars! O Haars! Acho que tem alguém que me chamou Oi, tô aqui em cima aqui Aqui em cima aonde? Aqui, ó Tô aqui em cima Aqui fora? É, aqui, ó Vai aqui Olha, ó, aqui, ó Aqui atrás de ti Oh, aqui em cima Em cima aonde? Meu Deus O que tu tá fazendo aí? Tô consertando os fios aqui, mano Meu Deus Oh, você... Ha, ha, ha Oh, eu queria falar com você, mano Você tá com fone de ouvido? É, eita É um abafador aqui Porque aqui as máquinas fazem muito barulho, sabe? Funciona mesmo? É, é verdade Testa aí pra tu ver Ué, não fez barulho? Não faz, não faz Ele só vem com o baú do baú de tudo Uma da hora Que tem que usar isso aqui, ó Inclusive é norma da empresa, viu? Não, bom saber, mano Eu até tenho interesse em comprar um depois pra minha oficina Mas, ô, Raul Deixa eu falar com você, cara É, eu precisava de uma ajuda sua, mano O que você tá precisando? Então, lembra que Quando você compra o bagulho de duplicar minério Te entrega o minério duplicado e tudo mais Eu te entrego ele numa caixa? Tanto que eu até comprei caixa de papelão com você Tu ficou com a caixa? Que ela não apareceu de volta É mesmo, esqueci, cara Eu fiquei tão ocupado aqui na fábrica Que eu esqueci de levar pra tua caixa Ah, então, não Então você me devolve ela Que só falta a sua E eu não tenho mais, né Que eu comprei contado, lembra? Chega aí, chega aí Pode entrar, fica à vontade A fábrica nova aí, ó Tá em reforma ainda Tá bem, não Eu já dei uma olhada aqui outra hora Deixa eu ver Ela deve tá aqui no sistema aqui Deixa eu ver Caixa Não, cara Ih, eu acho que eu perdi, velho Eita Então, me vim de uma nova Por causa que eu não tenho como fazer? Não, vender não, né A caixa é tua Eu tenho que te devolver Eu vou fazer uma aqui rapidinho Fluidos básicos Cara, eu tô me acostumando ainda Com esse mod em português, velho Tô apanhando pra achar as coisas Ah, não Mas eu jogo tudo em português Acho bem mais da hora Papo 10, mano Ah, agora eu vou jogar tudo em português Fazer que nem vocês Prontinho Tá aqui a caixa Deixa eu ver Aqui tem Um negócio pra colocar o nome Vou colocar aqui Haars Aê Perfeito, mano Perfeitácio Ô, Raul Aproveitando aí, mano Você já tá testando o carro? Você tá curtindo? Como que tá sendo? Cara, eu tô gostando, cara Da hora pra caramba O veículo é econômico Dirige bem nesse Você viu como que tá esse terreno aqui? Essa estrada tá bem ruim Tá bem ruim, né Por sinal, cara Se você tiver precisando de um serviço assim Quem sabe, pagando bem Eu posso fazer um caminho até Até a cidade pra você É mesmo? Você faria o caminho? Ah, eu posso fazer? Mas a gente pode negociar O que tu acha? Mas aí seria uma estradinha de terra, né Basiquinha Que nem tem lá no centro, né Cara, não sei Não sei Acho que sim Pode ser Pode ser uma melhor Pode ser uma igual A gente pode conversar, tá ligado? E aí incluiria também Arrancar as árvores É, vamos supor que Vamos supor que faça uma linha reta Fazer uma linha reta Quebrando tudo Que tem no caminho até a cidade Ah, linha reta é feio Queria com umas curvinhas, né Fazer, acompanhar aqui O terreno, né Não, dá pra ter Dá pra ter Dá pra ter Ah, depois você vai falar pra mim Quanto que você cobraria Pra fazer essa estrada Que eu tenho interesse Beleza, mano Por sinal, daí também Dá pra gente fazer umas coisas Pro seu carro Tipo, que sabe Se você quiser aplicar a cor De vez em quando Se você quiser fazer um vermelho mais forte Se você quiser botar uma chave nele Por segurança Tem várias coisas Que tem que fazer, Raul Chave é boa Mas eu acho que ninguém vai roubar esse carro, não Cara, acho que não tem problema, não Talvez trocar as rodas, né Às vezes eu acho que dá pra você também colocar Um baú aqui atrás Eu tenho certeza Tem que testar depois Ó, o baú atrás E umas rodas novas É da hora, hein Eu curti, hein Hum, umas rodas off-road, né É, umas rodonas aí Ó, você tá fazendo esse serviço já? Então, mais tarde Eu dou uma passada lá Levo lá pra fazer isso aí Então, eu vou ver como que funciona Pra fazer essas coisas Que eu ainda não cheguei a fazer Mas eu vou dar uma olhada Do Outdom Tock, então Fechou, Raul? Beleza, cara Eu vou querer sim Vou querer dar uma tonada No poçante aí Na range Fechou, mano Tamo junto, Raul Valeu Falou Beleza E ó, eu tava olhando aqui Pra gente começar os upgrades Da nossa picareta Tem bastante coisa que dá pra fazer Ironicamente Se eu conseguir uma maçã dourada Tem um upgrade Que faz ela ficar brilhando Só isso E nada mais Não muda literalmente nada Mas tem alguns legais Que é, por exemplo Esse aqui do cristal do Andy Que ele me dá mais um slot de upgrade Pra você que não tá ligado Deixa eu explicar isso aqui bonitinho Essa picareta foi feita da seguinte forma Eu vim nessa fornalha aqui Que derrete minérios Eu derreti cobalto Ametista E esmeralda Depois que eu derreti os três minérios aqui Eu usei esses moldes Pra fazer o formato de uma picareta Aí eu vim nessa bigorna bonitinha Juntei tudo E fiz a picareta Depois que a gente tem a picareta Como vocês podem ver Aqui tem várias marcações A gente pode colocar várias coisas Pra melhorar ela Porém A nossa picareta Ela agora Ela tem uma habilidade E não tem nenhum upgrade Significa que eu já gastei Todos os upgrades Que ela tinha Não é que bonitinha ela aqui em cima? Mas o que muita gente não sabe É que tem alguns itens raros e secretos Que nos dão a oportunidade De liberar mais upgrades Na nossa picareta Por exemplo Um crânio de algum mob Ó Antes não tinha nenhum upgrade Agora tem Então com isso A nossa picareta Já tá um pouco melhor Porque antes A gente não conseguia evoluir ela Agora por exemplo Se eu quiser Eu posso vir aqui E colocar mais série de stone Pra deixar ela minerando mais rápido E de 27 Ela foi pra 32,64 Mas acabou os nossos Elotes de upgrade Se eu não me engano Com o diamante A gente consegue também Ah não consegue não Mas de qualquer forma Eu separei alguns itens Que vão ajudar a gente Nessa jornada De melhorar a picareta Ainda mais E tem mais entendo Que eu separei aqui Por exemplo O crânio de esquerda Já foi O próximo É um disco musical Um livro e pena E um cristal do doente Bom Vamos começar com o livro e pena O único problema mesmo É os meus itens Ah eu tenho um livro e pena aqui Nossa que sorte É da multa que eu tomei antes Ó Agora Que eu liberei mais um upgrade Eu tenho duas possibilidades Uma É colocar um diamante Que vai aumentar a durabilidade Da picareta um pouquinho Bastante na realidade E um pouquinho Da velocidade dela Ou Headstone Que vai aumentar bastante Quer saber Vamos fazer o seguinte Então Não vamos aumentar agora Vamos atrás dos outros upgrades E depois a gente faz isso Agora do sexto O cristal do The End E o disco musical Teoricamente O cristal do fim É até que fácil Porque a gente já mexeu com algumas coisas Que utilizam esses itens Ó Como esse pó de Blaze E essa Ender Pill Com ela Já temos o olho do Ender E olha Tenho mais um grande esqueleto Será que dá pra usar mais de um? Primeiro Vamos testar esse grande esqueleto Ah Fazer o que? Não dá não Então agora Temos tudo que precisa Pro próximo upgrade Menos a lágrima de Gash Tá bom Estou aqui no Nether Agora só preciso ter a sorte De achar algum Gash Vamos sair procurando né Mano Isso é um Axolot Mano Que Axolot estranho Salve De qualquer forma Só estou esperando algum Gash nascer aqui Vem cá Vem cá Não Não corre Não Acho que vocês já entenderam A minha tristeza né Para Pegar a lágrima de Gash É muito chato Da próxima vez Vamos torcer pro Bial Colocar naquela loja de bobs dele né De qualquer forma A gente faz assim 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 E Cristal do End Agora a gente coloca ele aqui na picareta Ó Tá funcionando O único problema É que o próximo item É um disco musical E disco musical Não é nem um pouco fácil de conseguir Porque eu não sei se vocês estão ligados Mas pra conseguir um disco musical No Minecraft Basicamente Você precisa que um esqueleto Mate um creeper Dando flechadas E isso é extremamente difícil E raro ao mesmo tempo E até se eu for tentar fazer isso Tipo Porque atrair os bichos É muito difícil Então eu tenho uma outra ideia Que pode funcionar muito bem Mas Eu não tenho certeza E é aqui com a nossa amiga Pock E aí Pock Suave Como você tá O que eu quero É esses lockpicks de diamante Tá Comprei Uma moeda de ouro Que dá 10 lockpicks de diamante Agora a gente só precisa Achar basicamente Umas mina abandonadas Abrir os baús E torcer Pra que venha coisa boa Por sinal Eu só tenho 6 torradinhas Como você ir pra minerar Seria bom eu ter mais Então Ó Tá com desconto A loja Hum Que bom Então vamos pegar um packzinho Aqui bonito E depois a gente tem que conversar Com a Pock Eu tenho uma ideia legal Pra expandir o negócio dele Porque quando ele vende Eu ganho uma parte Né Então Agora é só a gente Achar alguma mina abandonada Ó Aqui tinha um spawner Que a gente quebrou E ali tem uma dungeon Se tudo der certo Eu consigo abrir Esse baú aqui E com ele A gente pode conseguir Um disco musical Porque pra você Que não tá ligado Outro local Que a gente pode conseguir Discos musicais No Minecraft É em baús De dungeons E isso aqui Que não é uma dungeon Sério Tinha que tá no último Pra você Que nunca viu O lockpick Ele funciona assim Todos esses aqui Ó Todos esses negocinhos São as chaves De um cadeado E como eu não tenho A chave do cadeado Eu tenho que tentar Imitar ela E da jeito de imitar É mexer nessas coisinhas aqui Última tentativa E Foi Ainda bem Porque olha a minha vida Se eu errasse Provavelmente vai levar Um choque e morrer Olha que tem coisa boa Deu maior trabalho Ó Na realidade Essa picareta aqui Até que é útil Essa picareta Deixa eu tirar Essa tocha aqui Da minha mão Pra vocês verem Se eu clicar com o direito Com essa picareta Ela coloca uma tocha Com o custo de 1 De durabilidade Então na realidade Ela tem os seus pontos positivos Será que eu vou conseguir isso aqui? Ui Isso foi mais fácil né? Bom Tem muita coisa Mas nada é um disco musical Vamos sair procurar mais Boa Achei mais um aqui Tinha até o spawner dele ainda Ô Sai Zé Mano Que isso Zumbizão Mó feroz né? Até quebrou Meus lockpick Meu Deus Tá Pera Eu vou craftar mais Acho que é melhor Meu Deus Vamos embora Bom Se passou um tempo Tamo aqui de volta E novamente sendo atacado Por bichos Mas A parte boa É que a gente craftou Lockpick Não é tão caro Pra craftar Na realidade Só que os diamantes A gente tem bastante né? E eu também peguei um escudo Foi Abriu Ó Essas bolas de slime Eu vou pegar na real São boas O único problema É que a gente não achou Nenhum disco ainda Vamos continuar nossa busca Isso aqui é metista? Uh Metista Bola É boas É boas Sempre pegar metista Porque é o que repara Nossa picareta Tá ligado? Ih Tu é um boss Não Não Sai Sai Volta lá Foi meio burrinho Foi A parte legal Que a gente conseguiu Pegar a cabeça desse husk Isso é bem legal Que é graça Nossa espada E olha que legal Esse perterol de ferro Me dá mais 1.19 de vida Então se eu coloquei ele Olha ali Minha vida vai subir O único problema É que ele é fraco Então eu prefiro usar Esse outro que eu tô aqui De qualquer forma Temos dois baús aqui Uh Lockpick de diamante Boa Recuperamos Alguns de ferro E uma cápsula Tá Tá um pouquinho mais difícil Do que eu imaginava Mas vamos continuar Nossa procura É que nem dizem né Só desiste quem para de tentar Faz sentido? Talvez não Mas é isso Ó tem mais um aqui já Falta algum? Não Meu Deus Tá complicado hein Uh Dungeon Ó mas fala uma coisa gente Na moral mesmo Deixa eu quebrar esse fone aqui Primeiro né Aí pronto Eu acho fortemente Que essa picareta aqui Valeu muito a pena né Eu vou levar esse aqui Tá bom Aqui a gente tem carvão Ah vou levar o carvão Útil Cápsula Só Lockpick Disco Disco Boa Boa Temos o disco Meu Deus do céu Tá Vamos pra casa finalmente Tocha Se bem que aqui tem mais um baúzinho né Vamos ver Já viu aberto esse Dois grandes esqueleto E cabeça de jogador E mais uma pá Que põe tocha Caraca Meu Deus Deu muito bom Tá vamos embora Que eu não posso perder Nada do que eu tenho aqui Nossa por que isso aqui tá assim Ah não Calma aí que minha curiosidade A gente só O que que é isso daqui Uou Acho melhor eu ir embora Ok A gente tem muitas coisas E não sei nem como organizar tudo Vai caber no bolo Não vai Ah aqui tem um espacinho Eu acho que a parte ruim da mudança É de casa É esse daqui mano A gente acaba gastando muito espaço Com as coisas Tá Disco musical Vamos lá Disco musical Temos três upgrades possíveis agora E com isso Foi todos que eu havia anotado Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra anotar Pera aí Tá bom É o seguinte Eu tava dando uma boa olhada E tem duas coisas que a gente ainda pode fazer Pra nossa picareta Ganhar mais espaço de melhorias Que é Um A cabeça de dragão Que ele dá mais um slot Porém não tem como fazê-la agora A não ser que eu mexesse com o mod do Turtle Macy Pra poder pegar a essência de Enderman Uma pedra do fim Uma abóbora esculpida E uma barradinha dele pra grafitar O problema é que a essência do Enderman Eu não sei como consegue E a pedra do fim Eu teria que ver Quem sabe pro Carlinho fazer pra mim Usando o Botânia Ou misturando uma terra Com outra essência de Enderman No Turtle Macy Olha Eu não sei ainda se eu vou fazer isso ou não Mas Outro momento a gente testa Porque agora não vale a pena E o outro é o Silk É o Silk Cloth Que ele dá pra gente Basicamente toque suave E ele é muito importante Pra fazer ele Eu vou precisar de Rose Gold E linha Linha a gente tem O Rose Gold Tem que fazer Mas pra fazer ele É bem facinho A gente só tem que misturar Três cobres Com um ouro Então com isso aqui A gente vai ter dois crafts Tum tum Pronto Espera esquentar tudo E essa vai ser a primeira vez Que a gente junta minérios Na nossa fornada Por sinal Então pra quem não tá ligado Quando a gente mistura dois minérios Que podem se misturar É literalmente isso mesmo Que eu tô falando Eles vão derreter E quando eles derreter Olha que legal Ele virou cobre Daí vai derreter o ouro E eles vão se fundir E assim a gente tem um Rose Gold Mano Esse nosso negócio Queria pegar as coisas Automaticamente Estragou tudo Agora que a gente já tem Nossas linhas Nossas barras de Rose Gold A gente vem aqui A gente pega as barras E coloca a linha Em todos os lugares livres E faz Silk Cloth Com cinco deles A gente vem aqui Coloca a nossa picareta E rodeia ela E pronto E agora O que a gente pode fazer É colocar um diamante Pra aumentar a durabilidade E mais cedstone Tá bom então Primeiro o diamante Ou uma nederita Pera aí Deixa eu ver se tem alguma nederita Em algum lugar aqui Eu não tinha Mas peguei emprestado De um amigo Depois eu devolvo pra ele Mas ninguém precisa saber Tá Se eu colocar o diamante A minha durabilidade Vai pra 3100 E o mining speed Vai pra 33.71 Já com a nederita Ah, preciso de diamante Antes A nederita adiciona pra gente Um pouquinho só de durabilidade Mais speed Eu acho que eu vou de Redstone Agora sim Vou botar a nederita Tá No momento atual Eu acho que não tem mais nada Que a gente possa colocar Na nossa picareta Agora Tem outros upgrades Mas Aí a gente vai ter que Craftar os criativos Mano Daí já é um pouquinho Mais complicado Bom De qualquer forma A nossa picareta Tá meio estranha Até de tão louca Que ela tá Vamos testar Ela quebrou Algum bloco Tá Ela dá pra gente Toque suave E vamos ver Ah, tá bem rapidinho Agora Gostei Bom demais Mano A picareta Tá boa E sabe qual é a melhor parte De tudo Nossa Nossa picareta Tá muito boa Tá muito boa É que Eu consigo remover Tudo que tem nela E refazer ela Com o material Mais forte Depois Que agora Ela tá de ametissa Que é um material Até que básico Né Ó Atualmente A nossa picareta Tá com a ponta dela De ametissa Que dá mais Speed de 10 E provavelmente Tem como fazer Outros combos Com outras partes De outras ferramentas Pra multiplicar Isso ainda mais Porém Por agora Já tá muito bom E como a gente já tem a garra Que pra gente minerar mais rápido Só falta alguma coisa Pra gente Que nos depressa 2 Como por exemplo Este colar Que nos dá pressa 2 Eterna E não é caro de fazer Entre outros Mas agora O que importa Que a gente tem uma picareta Atunada E eu vou botar ela Pra alugar Pra ganhar dinheiro Então A picareta dos deuses Foi um sucesso Tchau